Com um cachorro pra coleira sai pra passear Com esse look pra mim cê vai é desfilar A rua inteira para só pra te ver passar Tem tatuagem no pezinho e sabe rebolar Passou me olhando ou eu vou ignorar Já que tá dando condição eu vou valorizar Não é o que mamãe sonhou mas eu posso pegar Pergunte duas ou três horas vendo o que vai dar Tô de olho esperando você voltar Tô criando coragem pra poder te perguntar Se o cachorrinho tem telefone se posso ligar De madrugada ao whatsapp vamos conversar Com um cachorro pra coleira sai pra passear Com esse look pra mim cê vai é desfilar A rua inteira para só pra te ver passar Tem tatuagem no pezinho e sabe rebolar Passou me olhando ou eu vou ignorar Já que tá dando condição eu vou valorizar Não é o que mamãe sonhou mas eu posso pegar Perder duas ou três horas vendo o que vai dar Tô de olho esperando você voltar Tô criando coragem pra poder te perguntar Se o cachorro tem telefone se posso ligar De madrugada ao whatsapp vamos conversar Me falaram que o cachorro é de raça indefinida Que você é proibida e que posso me dar mal Não tem o que fazer meu coração não é de raça Vagabundo vira lata e também cara de pau